Eu estou voltando para o estúdio, tenho oito roteiros para fazer o refinamento, que eu já meio que pré-produzi. Tenho mais um roteiro para construir do zero, que é o de malária, que eu vou fazer em collab com a deusa cientista. E tenho que fazer uns slides, construir uma pré-estrutura para poder fazer uma apresentação no dia 28 no Sebrae, que eu fui convidada para fazer uma palestra, olha que chique. E só correria, né? Estou retornando de uma virose muito forte, eu tive um baque bem pesado, e o pior para mim é quando você parece que está bem, daqui a pouco você cai com tudo, foi o que aconteceu comigo. E aí agora eu falei assim, vamos desacelerar, mas assim, não é aquele desacelere tóxico não, né? Do nada eu estou correndo a 300 km por hora e eu tenho que parar, não tem como. Eu estou conversando comigo todos os dias, você não precisa se cobrar demais, não precisa não sei o que, ou precisa não sei o que, calma, você não precisa fazer tudo isso, não sei o que, não sei o que, todos os dias. É uma... é andar para trás também devagar, desacelerar não é do nada, você dá uma freada. Então agora eu vou, daqui a pouco a gente conversa mais. Cheguei aqui no estúdio e eu fico olhando para essa porta e pensar que ela vai ter que ser pintada daqui a pouco, dá uma tristeza. A questão é que eu amei a cor, eu queria tanto que ficasse assim, sabe? Mas não pode, porque eu descobri que pela não sei o que do condomínio, tudo tem que ser padronizado nas fachadas. Mas não pode. E esse é o meu estúdio, galera. No outro momento eu mostro melhor para vocês, porque está tudo bagunçado, né? Mas aqui é o meu estúdio, onde eu produzo os conteúdos, ali fica a cozinha, lá fica um quarto, outro quarto, que eu chamo de cenários agora, né? Eu não chamo mais de quartos, mesmo num quarto tendo... 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 tendo cama. Coisas. Aqui é a área da cozinha. Por que essas plantas estão aqui? Porque eu estava regando e eu deixei elas aqui mesmo. Aí aqui meu... meu... meu filtro gostosinho. Minhas plantinhas na água. Tem que limpar. Tem que limpar tudo isso. Está bem bagunçado, mas eu vou arrumar. Primeiro eu vou sentar e vou construir os... os... Olha, ficou bem escuro. Deixa eu regular aqui. Primeiro agora eu vou sentar. Ixi, ficou claro demais. Estou aprendendo a mexer nessa daqui. Agora eu vou sentar e vou produzir... Concluir a produção dos oito roteiros. E começar uma produção do zero sobre malária. Bora fazer isso juntos, gente. Bora dar conta dessa atividade hoje. A mesa está uma bagunça, mas antes eu tenho que ver essas passagens. Porque eu entrei em contato ontem com uma moça que vende passagens para mim. Às vezes eu achei um pouquinho caro. Agora eu estou vendo aqui por mim mesma. Mas está tudo caro. Tudo caro. Meu Deus. Deixa eu ver aqui o preço que ela me mandou. Já vou falar para ela. Vamos fechar. E já no começo... No começo do mês que vem... Já no primeiro dia... Eu já tenho que viajar. E viajar para mim... Nem vou procurar mais, gente. Só de colocar aqui. Mas fala... Tem que procurar em outro site. Quer ver? Vamos procurar. Passagens aéreas. Aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver esse aqui. E essa marca aqui. Que falam que está mais em conta. Apesar de que eu já estou vendo... Vai! Eu acabei de escrever. Meu Deus. Parece que quanto mais eu procuro passagem... Mais caro fica. Não está de danada. Ai, quero viajar. Que não sei o que. Hoje... Eu acho muito cansativo viajar. Eu valorizei... O máximo de ficar em casa. Só que... Às vezes não tem como. Trabalha, trabalha. É melhor viajar. Do que ficar... Em casa. Sem trabalhar. Ficar reclamando de tudo... Não dá também. E aí... Essa dinâmica que se faz... Ao redor de ter que... Ficar... Entrando no avião. Saindo. Entrando, saindo. Entrando, saindo. Entrando, saindo. É nova para mim. É uma experiência nova. Para que esteja mais em conta. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Nossa. Não. Vou fechar com a mulher aqui. Deixa eu ver. Eu vou... Antes de fazer a revisão dos roteiros... Esse filtrinho é gostosinho. E aí... Então... E aí... E aí... Tchau, tchau. Botando o papo cá, amo demais. Agora eu vou mandar a documentação, vou comprar aqui com a agência que eu sempre compro mesmo. Se você leva aquela malinha menorzinha, tem uma de 10 certinha e tem uma de 15, né? Aí você leva aquela de 15, aí despacham, porque o tamanho é maior, mas a quantidade que eu coloco de roupa lá é menor. E sempre quando eu vou pra algum lugar, eu compro alguma coisa e eu volto. Aí depois eu não vou pagar nada não. Eu não gosto de pagar bagagem extra, entendeu? Se der sorte, deu. Se não der, não deu. Vou tentar colocar todas as minhas roupas numa malinha de 10 quilos mesmo. Eu vou pra São Paulo, a gente tem que arrumar os looks. Tem que arrumar os looks, algumas combinações. Você tem que arrumar o look pra poder dar palestra e o look pra poder ir lá em São Paulo. No dia a dia a gente é tão criativo, né? Mas quando vai... Tá que eu não tô tão criativa aqui, né? Hoje eu não tô muito bem, mas eu gosto de vir. Daqui a pouco eu vou até passar uma liberatante, uma vazuzinha. Mas no dia a dia eu sou mais criativa. Quando chama pra poder fazer alguma coisa, minha mente bloqueia em dois segundos. É uma coisa horrorosa. O que tá acontecendo aqui? A gente tá mais alto isso aqui. Ah, esse aqui ficasse alto. Estranho eu fazer ele pensar em quando. Gente, que estranho. Ai, pronto. Voltei aqui. E o que acontece? Pronto. Eu terminei de limpar aqui. Organizei um pouco a mesa. Já baguncei de novo, porque... Depois que eu terminei de organizar aqui, eu fui lá pra cozinha trocar algumas plantinhas de água. Que eu tenho umas plantinhas na água. Gravei uns stories. Aí eu vim pra cá. Gravei uns stories me maquiando. Fui ao banheiro, tomei um banho, vesti uma roupa. Minha mesa tá com alguns anéis aqui. Eu vou tirar. E agora eu já vou pra parte dos roteiros. Espero que eu consiga concluir a produção desses roteiros. Ou pelo menos de um principal, que é o da Malária. Pra eu poder iniciar a gravação. Que é uma collab. São muitas atividades num dia só. Tem dias que não tem tantas atividades assim. Mas tem dias que juntam todas as atividades. É incrível. E por mais que... Sabe? É incrível. Sempre vai ter um dia que vai ter muitas atividades. E é isso. E ainda tô meio assim por causa da virose que eu tive. Né? Então... Eu vou... Também não me culpar muito se eu não conseguir fazer... Se eu não conseguir fazer a revisão dos... Dos oito roteiros que eu tinha previsto pra fazer. Também tem horário depois pra voltar pra casa, né? Eu tenho uma família. Eu tenho um bebezinho pra dar... Encher de amor e beijinhos. Bora. Bora trabalhar. E aí eu vou voltar. Aqui agora é onze e sete. Eu vou voltar. Talvez eu descanse um pouquinho. Porque ainda não tô muito bem. E aí eu já vou levantar. Terminar de polir os roteiros. E construir a ideia pra palestra. Que eu também joguei várias informações lá. Avulso no slide. Mas eu tenho que sair reordenando o raciocínio. Enfim. Construir uma historinha. Pra que fique instigante. Sem ficar cansativo. E também que eu consiga passar conhecimento pras pessoas. Então agora eu vou lá cortar meu cabelo. Vou lá cortar meu cabelo. Então eu não aguento mais esse cabelo desse tamanho, minha gente. Eu não aguento mais. Até que eu queria. Na verdade. Olha a minha chave. Na verdade. Na verdade. Eu queria deixar o meu cabelo grande. Crescer um pouquinho. Mas ele começa a crescer nas laterais. Nas laterais. Sabe? Ele começa a crescer nas laterais. Aí eu começo a ficar agonhada, agonhada. Aí eu vou lá cortar o cabelo. E já volto. Tá bom? Eu queria deixar crescer. Porque daí dava pra colocar umas tranças, né? Legais e tal. Só que o problema é que o meu cabelo vai crescendo. E ele vai descendo assim pro lado. Aqui vira tipo... Fica baixo. Entendeu? Não gosto. Aí aqui fica alto. E aqui fica baixo. Aí fica tipo um quadradinho assim. Não gosto desse... Eu tento deixar crescer, mas eu não consigo. E eu sinto uma satisfação quando corto meu cabelo. Gente, fala sério. Ai, não sei se eu vou cortar muito. Se eu vou cortar pouco, eu sempre acabo decidindo na hora. Mas é isso. Depois eu convivo com a minha escolha. Ó. Cortei o cabelo. Parece que não, mas eu cortei. Baixou mais aqui assim, ó. Aqui atrás. E aqui em cima quase não mexeu. Se eu levantar aqui, ó. Tá cortado. Tá vendo? Ele levantou o cabelo daquele jeito lá e cortou as laterais. Esse fio aqui eu tô achando que ele tá um pouco deslocado, né? Chegando lá em casa eu vou dar um tesouro. Porque eu me vi ele cortando esse lado aqui. Só esse lado aqui. Aqui em cima. Mas é o mesmo arrumo. Ou então é questão de finalizar direitinho e ele se apruma. Aí eu vou chegar em casa agora, passar um molhinho da Adobe. Que tem vezes que eu gosto de passar um aguinho e um creminho. Mas essa vez eu vou passar um olhinho e... E fazer uns treinos. Ou descansar ou fazendo uns treinos. E depois o cabelo fica prontinho e começa a gravar. Não sei se eu gostei muito. Eu geralmente vou lá na minha cabeleireira. Acho que aqui ficou muito... Muito retão. Geralmente minha cabeleireira começa a fazer um redondo daqui de baixo. Eu gosto mais quando começa daqui. Ah, mas eu não podia me atender hoje. Quando eu quero cortar o cabelo eu vou e corto. Porque... Ah... Aqui desse lado eu gostei. Mas a cara geral tá tão ruim, né? Tem que arrumar o cabelo deleiro e cortar o cabelo. Eu não achei de todo ruim, não. Mas é que eu sou mais acostumada com o corte da Mara mesmo. Pra eu... Perceber que não posso trocar e não custa esperar um dia. Geralmente é esse olhinho aqui que eu uso da Adobe. Eu não sei se ele tá focando. Não sei qual é o foco dessa câmera. Mas é esse olhinho aqui, ó. Liberdade dos cabelos. Booster. Hora de reconstrução. Eu acho isso muito legal, bem prático. Porque às vezes eu venho com spray. E... E às vezes eu venho com spray. Ó, coloco aqui, ó, na mão. Nossa! Isso é meleca, hein? Coloco aqui na mão. Ó, esse aqui tantinho de óleo aqui. Aí eu aqueço assim, ó. Aqueço. Mas eu venho aqui passando nesses fios. No começo, fica com aparência molhada, né? Eu tinha ficado com receio disso também. Eu não sou muito fã do cabelo com aparência molhada. Eu prefiro o cabelo com frizz sequinho do que com aparência molhada. Mas depois ele seca. E aí ele... Deixa o cabelo... Ai, aqui ficou muito bom esse corte. Ah! Ai, socorro! Socorro! Me certifico de que eu passei em todos os lugares. Quando eu vou gravar daí, meu cabelo não fica com tanto frizz. Entende? Deixa eu colocar aqui. Aí depois eu venho mostrar pra vocês como é que ficou. Me arrumei toda. Só vou colocar um brinco aqui. Porque agora eu vou gravar uma publi. E eu vou gravar com essa câmera aqui. Então, eu vou virar ela assim. E vou gravar. Gravar os stories. É a primeira vez que eu vou gravar... Gente, o barulho é esse na rua. É a primeira vez que eu vou gravar uma publi nos stories com essa camerazinha. Bora ver se vai ficar bom? Bora? Então, bora. Eu sempre vou lá na publi e procuro... No grupo da publi e procuro o grupo... No grupo... O roteiro que foi aprovado. Né? Que eu favoritei. Aí, às vezes, eu coloco... O roteirinho no teleprompter do próprio celular. Mas hoje, como eu vou experimentar essa câmera pra ver como é que fica... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Tentar gravar sem teleprompter. Como antigamente. Antigamente eu gravava linha por linha. Demorava horrores. Nossa, pra gravar é um story song. Então... E o teleprompter que eu uso pro celular é esse daqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Já aproveitando que eu tô aqui, ó. Esse aqui. Que eu uso. Aí eu vou... Sem preguiça. Ó. Aí você vem aqui... Tá focando? Toca. Você vem aqui, ó. Coloca o texto. Tá vendo? Aí você... E funciona direitinho. Não dá pra perceber muito o que você tá lendo. Você vai criando umas estratégias, né. Pra não dar muito na cara que você tá lendo. Você tem que adaptar o roteiro pro seu respirar. Pra sua forma de se expressar. E aí de acordo com o que você vai fazendo. Você vai aumentando aqui, ó. A velocidade, ó. Você vai aumentando a velocidade. Diminuindo a velocidade. Aí põe pra gravar e aqui vai subindo. Se você achar que tá muito rápido, diminui. Se você achar que tá muito devagar, diminui. E é bem legal. Você vai gravando assim, ó. Aqui, ó. Ah, não sei o que, não sei o que. Como o texto tá bem ali em cima. Como o texto tá bem ali em cima. Você quase nem... Tipo, tá olhando pra câmera, entendeu? Aí não dá a impressão que você tá lendo. Eu achava que era mentira. Mas depois que eu fiz meus stories. E isso daqui é uma mão na roda. Tamanha. Antes eu levava o quê? Quase duas horas e meia pra gravar stories. Porque eu ficava... Porque eu ficava... É... Muito bom, gente. Deixa eu te aplicar, deixa eu ir pra cá. Qualquer outro dia eu mostro pra vocês quais aplicativos eu uso também. Pra cá. Gata. Voltei. Voltei, escovei os dentes. Estão escovadinhos. Só tô achando que esse batom, ele tá um pouco... Deixa eu ver aqui como é que fica na gravação. Tá meio... Tá meio... Sei lá, não gostei. E parece que a região dos meus olhos estão borradas, né? Tipo, aqui... Ai, meu Deus. Que perturbação. Deixa eu passar um pouquinho mais esse batom aqui. Pra dar uma cor. Eu vou passar aqui na bochecha também. Esse batom aqui eu passo na bochecha, nos olhos e na boca. Porque eu gosto da mesma conversa. Sabe? Quando eu venho conversando a mesma coisa assim, da região da área dos olhos. Aqui. Ó. Tava chovendo bastante. Ainda bem que parou um pouquinho. Porque às vezes... Às vezes... Atrapalha a gravação. Apesar de que aqui no meu estúdio é bem silencioso. Graças a Deus. Ó. Eu acho que já deu uma melhorada, né? Dá um vigor na cara. Vou ver aqui na luz. Deixa eu limpar as minhas mãos. Troquei de blusinha. Coloquei essa daqui. Porque a outra aqui na câmera não ficou uma estética legal. Ela é bonitinha, mas aqui na gravação ela não ficou legal. Essa daqui tem duas alcinhas. Espero que não crem que, às vezes, dependendo pra quem a gente vai fazer publicidade, não pode ficar tão assim. Mas... Eu vou fazer assim. Porque eu tô bonita, eu não tô nada desconfortada. Olha esse corte. Tão vendo, Elisa? Não foi cortar com a sua cabelha dele. Olha o que aconteceu. Ai, eu morrei. Esse vlog agora vai ser só sobre isso. O meu corte que deu errado. O meio da cabeça. Não sei mais aqui, não dá nunca. Ai. Mas é isso. Vivendo é pra dela, né, gato? Vai, toma no olho. Finalizei a publi. Terminei de editar, mandei. Hoje é quarta-feira, 19 de abril, 18h57. A gente começou esse vlog ontem, pela manhã. Eu vou finalizar aqui com vocês. E foi muito bom. É sempre bom a gente entregar uma publi, né? Essa eu costumo dizer que é um pouquinho mais fácil. Demorou de três a quatro horas, mesmo sendo a mais fácil. Porque, às vezes, quando eu preciso fazer muitos takes, aí eu acho um pouco mais cansativo e consome mais do dia. Essa daqui, não muito. Mas, ainda assim, eu tenho que esperar o tempo da câmera passar pro celular, essas coisas todas. Haja paciência, tempo. Enfim, depois tem que editar, arrumar a legenda, deixar tudo bem certinho, alinhado, pra marca evitar de estar pedindo correções, né? Mas, sempre, o dia de postar é uma delícia, porque é dever cumprido. Tá ali fortalecendo a marca com os projetos dela. E, também, a marca tá respeitando o nosso momento e nos convidando pra participar desse momento e colocando em nós a credibilidade. Isso é muito bacana e gostoso. Eu vou finalizar com vocês esse vlog, tá bom? Espero conseguir fazer outros mais. Deixem nos comentários aqui o que vocês estão achando. curtam esse vídeo, se inscrevam no canal. Um beijão e tchau, tchau.